Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu alô, eu sou o Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, ontem na nossa live que nós fizemos aí com a jogatina online do Mortal Kombat 1, ranqueadas e tudo, eu tava jogando de Raiden e algumas pessoas perguntaram onde eu tinha conseguido, pessoal, essa skin aqui que vocês estão vendo, ó, do Raiden que ele utiliza no modo história como Raiden Titã, quando o Liu Kang invoca eles ali, né, chama eles, na verdade, eu poder ajudá-lo contra o Titã Shenzung também, e eu confesso pra vocês que eu não tinha reparado que essa skin aqui era do Raiden Titã lá que aparece no modo história, só que eu tinha gostado pra caramba dela devido ao esquema de cores que ela traz aqui pra gente, que deixa o personagem realmente muito belo, muito formoso para as lutas aí, né, então é justamente isso que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu fui dar uma pesquisada onde eu consegui, e aí eu já descobri aqui, eu vou mostrar certinho pra vocês e tudo mais, e aproveitar pra poder mostrar uma outra skin aqui também bem legal que a gente consegue no modo invasão pro nosso querido Raiden, só que primeiro de tudo, pessoal, essa skin aqui, ela não é uma skin especial, por assim dizer, tá, se a gente for aqui na parte de customização do nosso querido Raiden, ó, a gente tá com ela equipada aqui, ela é uma cor diferenciada da skin do traje, né, união da luz, que a gente pode conseguir de diversas formas aqui, inclusive tem uma skin específica dela lá, ó, nos itens de temporada, que é essa arcos e faíscas, a gente pode comprar com as moedas prateadas que a gente consegue no modo invasão. A outra que eu comentei com vocês aqui, que vocês podem conseguir no modo invasão, que é uma variação bem legal dessa skin, é essa daqui, ó, que são as brasas fumegantes, que eu vou mostrar pra vocês aqui também, onde vocês podem consegui-la no modo invasão, mas primeiro de tudo, vamos lá pra essa skin aqui, cara, ó, foda pra caramba do Raiden Titan, que aparece lá no modo história, não necessariamente o chapéu, que eu tô utilizando um ou outro, mas a skin é exatamente a dele, cara, eu tava até dando uma olhada no modo história novamente, porque eu realmente não lembrava, e sim, os detalhes são exatamente os mesmos, né, com essa coloração branca, azul, e esses detalhes dourados aqui dessa espécie de águia, fênix, sei lá, alguma coisa assim, acho que é águia mesmo, dourado aqui nesse braço, e esses detalhes aqui de folhas e tudo nessa parte azul da skin, né, que realmente ficou muito legal no personagem. Aí, cara, vamos lá, pra vocês conseguirem essa skin aqui, né, que se chama Tempestade Crescente, vocês precisam evoluir o nível de maestria do nosso querido Raiden até o nível 18, deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó, voltando aqui um pouquinho, esperar o Mortal Kombat dar uma carregada, bora aqui no nosso nível de maestria do Raiden, demora um pouquinho, tem hora do servidor de Buenas, tamo aqui, se nós viermos aqui, ó, em maestria do personagem no Raiden, ó, reparem que aqui a gente tem várias coisas que a gente já liberou do personagem e tudo mais, chegando aqui, ó, tem o nível 16, 17, nível 18, nós temos justamente essa aparência aqui que eu tô utilizando, com essas cores aí, essa variação do azul mais escuro, um cinza e um azul mais claro, né, por assim dizer. Ou seja, pra vocês pegarem essa skin aqui, basta vocês evoluírem a maestria do Raiden até o nível 18, que aí vocês vão consegui-la aí pra poder utilizar na sua jogatina, seja no modo online, no modo local ali no invasão, nas torres e tudo mais, tá? Agora, pra gente poder conseguir aquela outra skin que eu tava mostrando aqui agora pra vocês, deixa eu até voltar aqui novamente, rapidão, equipamentos, não, isso aqui é os chapéus, beleza? Ó, pra gente poder conseguir essa skin aqui especificamente, tá? A Brasas Fumegantes. Tá mostrando aí agora na tela pra vocês, pessoal, quando vocês estiverem no último cenário lá do modo invasão, que é o Templo de Fogo, bem próximo ali de enfrentar o Scorpion, que é o boss final e tal, reparem aí, ó, que eu tô andando nas casinhas e tem uma estrutura logo na frente. O que vocês precisam fazer é circular, né, passar pela lateral dela até a parte de trás, e aí vocês vão acabar encontrando um baú onde vocês irão conseguir aí essa skin do Raiden, vendo que são as Brasas Fumegantes, que é, na verdade, uma variação de cor também desse traje aqui chamado União da Luz. Só que a gente pode reparar aqui que, embora o design do traje seja o mesmo, né, a variação das cores dão um tom bem diferente pra skin e algumas coisas realmente são modificadas nela, como a gente pode reparar aqui, por exemplo, né? Aqui a gente tem essas folhas douradas aqui nesse braço, mas aqui, essa Brasas Fumegantes, ó, nós temos alguns desenhos de chamas na roupa dele também e tal, ele tem essas tatuagens no braço, tem aqui também essa espécie de tatuagem aqui no queixo também, esses pontinhos na testa e tudo. Essa daqui também, ó, que é um dos itens de temporada que a gente compra com as moedas prateadas, ó, ela é o mesmo esquema, só que ela faz uma alternância das cores vermelhas e mais escuras ali que ele tá utilizando. É bem legal, entendeu? Bem legal mesmo. Essa skin também aqui é bem massa, a coloração dela e tudo, só que de todas, cara, de todas mesmo, eu gostei mais dessa daqui, ó, a Tempestade Crescente, que é a skin do Raiden Titan aí, cara, que ele utiliza e tal. Então, assim, muito legal, cara, decidi trazer esse videozinho aqui pra poder mostrar pra vocês, porque realmente algumas pessoas perguntaram ontem onde a gente conseguia essa skin e, caras, mano, vamos lá no gameplay novamente, vão até fazer uma fatalidade aqui com o Raiden utilizando essa skin. Ela é muito bonita, velho, ela é muito bonita, por isso que eu tô utilizando ela direto agora nas jogatinas online que a gente tá fazendo. Vamos lá, deixa eu selecionar aqui o nosso Raiden. Ah, inclusive, pessoal, até esqueci de mencionar um detalhe. Nas escolhas de skins diferentes, até o amuleto dele muda de cor também, isso é um detalhe bem legal. Vamos lá. Inclusive, mostrar pra vocês o segundo Fatality do Raiden, caso vocês não tenham, eu já até passo o comando dele aí pra vocês, tá? Inclusive, a gente deve ter um videozinho mostrando Brutalities e Fatalities do Raiden, já estão todos liberados aqui, ó. Segundo Fatality do Raiden, pessoal, baixo, frente, trás, quadrado, tá? Pra vocês efetuarem aí, caso vocês não tenham. Vamos ver. Opa. Ué. Agora saiu. Tava na questão acerrada. Eita, rapaz. É ok. Não é o Fatality mais impressionante de todos, não, mas ok. Tem outros muito melhores, bem mais brutais, por assim dizer, entendeu? Mas mesmo assim, é bem legal, não quer dizer que seja ruim, entendeu? Tem outros que são piores do que esse aqui, cara, diga-se de passagem, né? Inclusive, a gente deve fazer um videozinho com piores Fatalities, melhores Fatalities, Feral Blows e tudo mais aí pra vocês. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido. E só aproveitando aqui, poder dar um recadinho rápido pra vocês. Nós estamos fazendo, como fizemos ontem na nossa live, sorteio de ingressos da Brasil Game Show para o dia 13, sexta-feira, que é na semana que vem, tá? Então, provavelmente, hoje, e é mais aí pro fim de semana, nós devemos fazer mais algumas lives aqui do Mortal Kombat com esses sorteios pra vocês. Nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias no evento, como parceiros, poder fazer a cobertura e tudo mais. Mas, nós queremos muito também encontrar cada um de vocês pra gente poder trocar uma ideia, dar um abraço, vai ser bem legal. Então, não percam a oportunidade de participar das lives lá e concorrer a esses ingressos. A gente tá fazendo as lives por volta de 18 horas, 18 e 30, né? 6, 6 e meia da tarde. Então, colem lá pra gente poder trocar uma ideia na live, curtir a jogatina de Mortal Kombat 1 e vocês ainda concorrerem a ingressos da Brasil Game Show, nosso parceiro aí, esse ano. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa dicasinha aí de como é que pega essa skin do Raiden Titã. Assim como a outra também que é encontrada lá no Moda Invasão. Deixa aqui embaixo nos comentários e sugestões também, cara. Se tiver alguma skin de algum personagem que vocês não tenham encontrado aí e tenham visto, comenta aqui que a gente pode trazer em vídeos posteriores mostrando onde consegui-las. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativam o sininho pra não perder nada. Até mais e fuimos, meus amigos. Um beijão pra todos vocês. Um beijão pra todos vocês.